Música Me beijinho doce, ele me trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro, sobrado que há por sempre Coração me manda, quando a gente ama Se estou junto dele, sem dar um beijinho, coração me manda Me beijinho doce, foi ele quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro, sobrado que há por sempre Música 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 Vamos aplausos! Música 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 Música